Obrigado pela oportunidade mais uma vez, a gente está com o Patrocínio Online falando sobre a Fenabon. Esse ano é o terceiro ano, terceira edição da Fenabon. Ela vai acontecer agora em agosto, dias 16 e 17 de agosto. Aqui ao lado da própria Fenabon, da Bom Negócio mesmo, no terreno que a gente faz, como foi os dois primeiros anos. Antigamente a gente vinha fazendo uma feira interna. Em 2017 a gente resolveu fazer, comemorar os 20 anos da Bom Negócio e realizamos a Fenabon. E esse ano já está vindo para a terceira edição e graças a Deus deu certo. Então a gente teve a solicitação dos nossos clientes, dos nossos parceiros, sempre solicitando para a gente estar voltando para a feira. Então esse ano, os dias 16 e 17, a gente está realizando a terceira Fenabon. Esse ano a gente está com a campanha Valorizando o Leite, que chama o Leite Nosso de Cada Dia. Quando a gente incentiva o consumo do leite, que hoje a gente tem grande parte de clientes nossos, são produtores de leite. E a região nossa também, a gente sabe da quantidade de produtores que tem de leite na região. E a gente veio com o intuito de estar promovendo o leite, o consumo do leite na sociedade. Defendendo esse produto que a gente sabe que é bastante rico em vitaminas e nutrientes. E é um produto que movimenta muito, né? Movimenta muitos negócios. A gente conhecia bastante a nossa região, os nossos negócios. Então a gente veio com essa ideia. Então, esse ano a gente está com 30 empresas já confirmadas na Fenabon. Desde produtos sementes de milho, produtos veterinários, medicamentos. Esse ano a gente está com a novidade que a gente está vindo com fertilizantes, com adubo. Nós estamos com o Cicópio, que vai ter condições especiais para a gente estar financiando tanto o adubo quanto a semente. A linha de ração, que a gente já trabalha também. Então, cada vez mais, encorpando mais um pouquinho nessa nareta. Além dos negócios que a gente já vem fazendo durante o ano inteiro. Então a campanha começou dia 1º de maio e encerra no dia 17 de agosto, que o sorteio de uma estrada a zero quilômetro. Dia 16 a gente faz a abertura, às 9 horas da manhã, que é o de praxe mesmo. Às 10 horas a gente tem uma palestra com o Sérgio Soriano, da Fazenda Colorado. A Fazenda Colorado hoje é a maior fazenda produtora de leite do país. Então a gente vai estar trazendo ele no dia 16 às 10 horas para estar falando sobre gestão de pessoas, gestão de negócios, o que ele fez na fazenda dele e faz no dia a dia para ter o sucesso que a fazenda dele tem e para passar para os produtores da região. A partir daí, depois começa a feira de negócios, que vai até a tarde, que vai o dia todo. No dia 17, da mesma forma, às 10 horas da manhã, a gente também tem uma palestra com o Bakuto Sekita, da Sekita Agua Negócio, que é outra grande fazenda, tanto de leite quanto de cenoura, como a gente sabe. Ele vem falar sobre a questão de sucessão familiar, a história da Sekita Agua Negócio e sobre essa questão de sucessão familiar, que hoje é um tema muito abordado dentro do segmento nosso, que são os filhos, dando continuidade aos negócios dos pais. E depois disso, a gente tem feira também de negócios o dia todo e às 8 horas a gente tem um sorteio da Estrada Zero Km e dos outros prêmios que vão ocorrer durante a feira.